Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre O Jogo da Morte, de Ursula Poznansky. Eu ouvi falar sobre esse livro pela primeira vez em 2013, 2014, mais ou menos, e pela capa eu achava que era uma coisa bem sobrenatural, questão de tabuleiros, ouija, espíritos e tudo mais. Até porque era uma época que eu assistia mais filmes sobre o assunto, não sei, mas eu pensava que tinha alguma coisa a ver com isso. Por causa disso, quando eu comecei a leitura, eu tive certa dificuldade pra me ambientar e reconhecer as coisas como estavam acontecendo aqui, o que é que estava sendo descrito. O melhor amigo de Nick, que é o nosso protagonista, ele começa o livro agindo de maneira estranha, né, com o Nick e com os amigos em volta, começa a falar com pessoas que antigamente ele não falava, e Nick fica meio intrigado com o que é que está acontecendo ali. E outras pessoas da escola em que eles estudam também começam a ter comportamentos um pouco estranhos, diferentes do comum. Daí ele percebe que entre os alunos tem alguma coisa sendo passada de mão em mão, né, de vez em quando algumas pessoas recebem um pacotinho, que ele não sabe o que é até o momento, e mais pra frente, alguns dias depois, ele também recebe isso, e descobre que se trata de um jogo chamado Erebus. Como a curiosidade de Nick com relação a esse jogo, né, que agora ele sabe que é um jogo, já está muito grande, porque ele quer saber por que as pessoas estão agindo desse jeito, ele pega, coloca o jogo no computador dele, né, e dá o play, começa a jogar, só que esse jogo parece que tem vida própria. Dentro dele tem algumas missões que os jogadores precisam cumprir pra subir de nível e galgar posições, né, ali no ranking do jogo. Só que essas missões são feitas no mundo real. O jogo sabe quem é o jogador, ele sabe sobre a vida dele, sabe sobre a ambientação, quem são os amigos, onde é que ele mora, onde é que ele estuda, por exemplo, características pessoais da vida de cada pessoa que estabelece as missões com base nisso. Aí essas missões estão relacionadas às características pra se permanecer no jogo. A pessoa pode entrar, mas pode também sair a qualquer maneira, só que ela só tem uma oportunidade pra jogar. Se ela desobedecer as regras, se ela não fizer alguma missão, ou se ela expôs o jogo publicamente, ela expôs se não pode mais voltar ao jogo. Descrições de Ursula Poznansky aqui são muito bem detalhadas, e mesmo pra quem não é ambientado com esse universo dos jogos, é muito fácil se inserir ali dentro e perceber os ambientes que são descritos no jogo. Em determinado momento da leitura, a gente confunde o que é jogo e o que é realidade ali pros personagens, porque as narrativas, elas se confundem, elas não têm uma delimitação, por exemplo, ah, agora o personagem principal tá jogando, agora ele tá indo pra escola, agora ele tá fazendo isso. A gente vai conseguindo perceber isso ao longo da leitura, né, conforme as páginas vão passando. Como eu acabei de falar, o jogo tinha algumas missões, e algumas dessas missões no mundo real tinham um cunho meio perigoso, né? Muitas vezes elas envolvem coisas ilícitas e coisas que podem pôr o jogador em perigo real. Isso faz a gente questionar um pouco os limites que existem entre jogo e realidade aqui, fora da literatura. Eu tava realmente gostando da história, querendo saber o que é que ia acontecer ali com os personagens. Uma grande questão que esse livro traz é a questão da influência, né, de você influenciar alguém ou de ser influenciado por alguma coisa, principalmente quando alguma coisa que envolve você tá em jogo, né? Questão de subordinação, chantagem e tudo mais. Quem já leu esse livro e puder deixar aqui nos comentários a sua opinião, vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque tem algumas coisas aqui que precisam, né, ser discutidas. Eu acho, na verdade, que seria legal que fossem discutidas, mas se eu falasse aqui seria um spoiler bem grande. Então é isso, eu comecei a leitura achando que era uma coisa que não era, na verdade, e tive um pouco de dificuldade pra me adaptar, só que ao longo da leitura as coisas foram fluindo. E no final das contas eu gostei bastante desse livro, eu fiquei ali entre 3,5 e 4 estrelas, porque, enfim, não é a minha praia essa questão de jogos, mas é um livro jovem e adulto bem divertido. Se você gostou desse livro, não esqueça que aqui, no box de descrição, tem um link pra você comprar ali na Amazon, e um link pra você comprar qualquer livro que você quiser, que vai tá ajudando o canal com a comissãozinha, né, sem pagar nada a mais por isso. Não esqueça ali de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se ligar que a gente tá em veda, então tem vídeo todo dia durante esse mês de agosto. Siga a gente em todas as redes sociais, e valeu!